Olá, meu nome é Angela Fuchita, eu sou bióloga formada pela UFSCar, com mestrado e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais. Atualmente sou professora da Universidade Federal do ABC, nos cursos de bacharelado em Planejamento Territorial e um mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. Eu trabalho com uma área chamada Ecologia de Paisagens e essa pesquisa vem ao encontro de solucionar problemas, ou melhor, dar subsídios na discussão dos problemas sobre o uso e ocupação do território no âmbito do planejamento ambiental, tendo enfoque em como os usos antrópicos influenciam a dinâmica dentro e também entre os fragmentos florestais. Então, como áreas protegidas, a gente trabalha no entorno delas, considerando, por exemplo, bases hidrográficas, municípios, regiões como Estado e até mesmo biomas. E dentro dessas áreas protegidas nós temos unidades de conservação, áreas de preservação permanentes, reservas legais, territórios quilombolas. E é a partir daí que a gente começa a estudar como as interferências antrópicas alteram ou impactam os fragmentos florestais e esses ecossistemas naturais. Para esses estudos, quando nós fazemos as pesquisas de campo, está muito relacionado ao que nós temos no nosso cotidiano em relação, por exemplo, à expansão urbana sobre áreas agrícolas, à expansão de áreas agrícolas em áreas de conservação. Então, quando nós vamos fazer esses trabalhos, a gente também tenta entrar em contato com a população do entorno. Então, um exemplo é o trabalho desenvolvido no Parque Estadual da Caverna do Diabo. Então, não só essa análise da paisagem, considerando os remanescentes florestais, as áreas urbanizadas, mas também todo o conhecimento, toda a informação que nós temos da comunidade e do entorno, sejam elas as comunidades tradicionais, a população das áreas urbanas e também os quilombolas que ali residem. Então, como acontece essa dinâmica dentro e no entorno do parque? Por exemplo, no Parque Estadual Caverna do Diabo, nós temos um trabalho com os monitores ambientais que vão acompanhar as pessoas nas visitas. Então, esses monitores, eles são habitantes da região, principalmente dos territórios quilombolas. Como resultados desse projeto que eu exemplifiquei no Parque Estadual Caverna do Diabo, que além dos aspectos do entorno com a comunidade, também tivemos estudos dentro da caverna, como de microclima, da fauna e microfauna ali existente. Então, esse projeto, ele nos trouxe informações mais precisas sobre como é o ambiente dentro da caverna e nesse entorno. E nesse entorno, a gente começa a observar como foi a mudança de uso e cobertura dessa terra. Onde se foca o aumento das áreas urbanas, onde nós temos também a recuperação de vegetação nativa, onde temos a produção quilombola, onde nós temos, espacializando isso em mapas, toda a área em que houve recuperação florestal. Então, entender essa dinâmica permite que a gente consiga estabelecer, consiga implementar e até mesmo monitorar políticas públicas. Um exemplo é a Resolução SMA 32 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre os princípios e práticas relacionados à restauração florestal, ou mesmo também a Resolução SMA, que vai falar sobre a conectividade no qual a gente espacializa, se espacializou, áreas de maior ou de menor necessidade de conectividade no Estado de São Paulo. E isso reverte em áreas onde a compensação ambiental vai ter um fator multiplicatório em função da sua importância no estado de conservação no Estado. Esses são exemplos de aplicações desse tipo de estudo relacionados à ecologia de paisagens que nós utilizamos no nosso dia a dia. Legenda Adriana Zanotto